Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Comecei esse vídeo testando a memória de vocês. Vocês lembram de Atlético e Bahia? A gente acaba perdendo o jogo, mas assistência do Abnei para o Teranjo. Vocês lembram de Atlético e Atlético União pela Copa do Brasil, jogo na área da Baixada? Há duas aceleradas do Unicão para a passagem do Marcinho para a finalização do Teranjo? Ou do gol do Unicão contra o Bragantino, onde o Teranjo fez toda a jogada e só rola para o Unicão acabar fazendo aquele golaço? Ou também vários outros lances que a gente teve, esses quatro jogadores como protagonistas, como peças criativas. E no jogo contra a LDU não vai ser diferente. Principalmente depois da saída de Vitinho, da lesão de Babi, a gente tem muita esperança e muita expectativa que esses quatro jogadores, Marcinho, Abnei, para as laterais, mas por dentro, o Unicão e o Teranjo, sejam nossos grandes protagonistas, nossas fontes de talento, dentro de um jogo que a gente sabe que vai ser muito importante essas individualidades e que o Atlético é muito mais talentoso que a LDU por causa desses números. Então a gente vai falar dos nossos patrocinadores e vai mergulhar nesse quarteto que pode ajudar muito o Furacão no jogo decisivo dessa quinta-feira contra a equipe Equatoria. Beleza? Então vamos falar aqui dos nossos patrocinadores. E vocês que conhecem a Evolução Pisos, estão cansados de ouvir falar da Evolução Pisos, a melhor loja de pisos de todo o Paraná. Instituto Ornubat, aquele instituto que vai te ajudar a ser um profissional do direito muito melhor, que tem um currículo muito mais pesado, que tem conhecimento muito mais vasto, sabe? A gente também tem a Hora do Consórcio, cara. A gente tem a Hora do Consórcio, que é a melhor taxa dentro de todos os consórcios. Tanto veicular quanto imobiliário. Fala com o Jefferson, fala com o Luiz, que eles vão te ajudar demais. E também, pra terminar, Wagner Luiz Guimarães, o MVP, o melhor de todos, o bola de ouro do mercado imobiliário em Curitiba. Mais de 12 anos nessa aí, o cara sabe cada cantinho da cidade pra te ajudar. Beleza? Então bora pro vídeo, que esse vídeo eu já tô querendo fazer há um tempo, mas acho que nesse momento, acho que ele é mais importante, mais relevante ainda. E se a gente passar pra enfrentar o Peró, provavelmente eu faça um vídeo repetido, mas com um contexto um pouquinho diferente. Cara, vamos falar um pouquinho de cada jogador, pra depois a gente falar de coletivo e como podem ajudar nesse jogo contra a LDU. Cara, começar a falar sobre o Terence. Terence ninguém tem dúvida que é o verdadeiro termômetro desse time do Atlético, né? Terence tá num dia bom, o Atlético tem muita condição de ganhar e ganhar bem as partidas. É aquele enganche, é aquele camisa 10 que não se vê de maneira tão constante assim no futebol brasileiro, mas chega, assume esse papel e entra na área, finaliza, bate falta. É um cara com muitas qualidades e cada vez mais esse jogo dele fica mais importante pro Atlético, e como eu falei, algumas peças bem importantes vão saindo e vão evidenciando que os jogadores que vão permanecendo tenham cada vez mais relevância. E o Terence é um desses nomes. É, como eu falei, uma peça rara, é uma peça que potencializa quem tá do lado dele, é uma peça que a gente pode esperar a qualquer momento que ele realmente resolva a partida, seja com uma assistência, seja com uma finalização, chuta muito bem de fora da área, carrega muito bem a bola, consegue ativar os jogadores, capacidade de diálogo muito boa ali com o Christian, ali com o Nicão, ali com o ponta esquerda, não sei se vai ser o Águia, se vai ser o Carlos Eduardo, a todo momento tentando agredir a área, né, pra fazer um papel de um segundo atacante. Então, uma peça extremamente fundamental. Quem sabe é mais fundamental de todo esse quarteto que a gente vai destacar. Em relação ao Nicão, é o que eu falo, né, o Nicão é a história vestida na camisa do Atlético, é a história de conquista de Sul-Americana, que a gente tá buscando esse bi, é a história de conquista de Copa do Brasil, a história de resistência, a história de aguentar passar pelo processo, dos momentos não tão bons, pra chegar e desfrutar o que a gente sempre busca, que é levantar a taça, sempre com muita criatividade, trazendo do meio pra dentro, conseguindo trabalhar em espaços mais curtos, finalizando, tentando uma enfiada de bola, a famosa cavadinha por cima. A gente sabe também quando o Nicão tá num bom dia, assim como estava, por exemplo, na goleada contra o América de Cali, onde participa de três dos quatro gols. É uma garantia muito boa que o Atlético tem tudo pra fazer um grande jogo. Tem uma deficiência defensiva, mas a gente vai se entender quanto a isso. Agora, pensando nos alas. Eu acho que a gente tem um craque que tá atrás de mim, né. Acho que o Abner é o nosso melhor jogador na função dele. Eu acho que, por exemplo, o Abner é melhor lateral do que o Terence, é melhor meio. Então, é um jogador realmente muito especial, um jogador de muita qualidade, um jogador que tem uma capacidade fundamental de gerar lances perigosos, uma criatividade muito boa, uma capacidade de improviso muito boa. É um lateral, mas é um camisa 10 que joga pelo lado. Espero que tenha mais liberdade, espero que tenha alguém na área pros cruzamentos dele acabarem tendo um alvo, né, contra a LDU, por exemplo, no jogo de Ida Cruzou muita bola e faltou camisa nova. Espero que o Kaiser esteja inspirado também, mas que ele consiga ter mais liberdade. Nem que tenha que botar o Nicolas, Pedro Henrique, Thiago Eliano, enfim. Quem tiver que jogar tem que dar esse respaldo pro Abner atacar, ainda mais quando a gente não tem o Vitinho, que era um grande parceiro do Abner por ali. Então, a tendência é ele dominar esse corredor pelo lado esquerdo e do lado direito um dos líderes de assistência do Atlético na temporada. Sempre muito contestado, em alguns momentos, injustiçado. Marcinho é um jogador que promete ajudar nessa dobradinha, o Cunicão, sendo uma peça criativa, desde lá de trás na construção, na saída de bola, até lá na frente, até lá no último terço, como a gente viu no jogo contra o Atlético, o Aniense. Um cara mais discreto até por tudo que aconteceu, mas não deixa de ser importante, não deixa de ser essa peça que consegue tirar a coelha da cartola em um momento decisivo, com cruzamento, com uma finalização, chuta muito bem. Então, muita gente fala, ah, o Marcinho não marca nada. Eu não marca nada porque o Cunicão não ajuda ele. Mas lá na frente, vem sendo uma peça muito decisiva. Então, falando um pouquinho desses quatro nomes, como você imagina que esses caras podem desequilibrar? Então, vamos lá. Gente, eu imagino que a Lidu venha pressionar com cinco homens no campo de ataque e o sexto está ali na intermediária sempre mordendo muito, que é o Piove. Então, acho que Julio, acho que Angulo, acho que Alciva, acho que Amaridia e acho que Zunino vão frequentar nosso campo defensivo para tentar sufocar, roubar a bola e fazer o gol. É uma das características desse time da Lidu e é uma das características dos times que enfrentam o Atlético. Quem enfrenta o Atlético, quem estuda o Atlético, sabe que esse time sofre e sofre consideravelmente quando é pressionado porque não tem a saída de bola muito boa. Mas não vai ter jeito. O Atlético vai ter que encarar essa pressão da Lidu porque senão a gente vai ficar convidando a Lidu para atacar a gente a todo momento se a gente ficar desperdiçando bola. Então, é jogar por baixo, é conduzir bola, é ter coragem de enfrentar os caras, deixar os caras para trás e, principalmente, encontrar esse quarteto lá na frente. O que eu faria? O que eu faria? Imagino que a gente vai jogar num 4-2-3-1, tá? Imagino que a escalação vai ser Santos, Marcinho, Thiago, Pedro, Nicolas, Richard, Christian, Teran, Nicão, Abner e Renato Kayser. Então, o que eu imagino que possa e deva acontecer? Saída de três. Esse é o primeiro ponto. Saída de três é muito importante. Então, você vai ter Nicolas, você vai ter Thiago Heleno e você vai ter Pedro Henrique, sendo esses jogadores que recebem essa primeira bola. Você vai encarar a pressão dos caras. Logo, você vai ter o retorno de Christian e Richard ajudando, sabe? Então, você atrai essa pressão da Lidu, você volta os seus volantes para fazer uma saída mais fluida, para ter linha de passe, sabe? Então, você vai ter cinco pressionando, mas você vai ter cinco auxiliando na saída de bola. Então, você só vai ter que se movimentar direito, por exemplo, de um Christian chegar no lado esquerdo para fazer um triângulo aqui com o Nicolas, com o Thiago Heleno na sobra e o próprio Christian. E na direita, o Richard, o Thiago Heleno na sobra e o Pedro Henrique. Você vai ter ali opções de atrair, conseguir conduzir a saída de bola. E a partir do momento que você tenta uma bola mais longa, ou você tenta um passe de quebrada de linha, para chegar em Nicão e Terence na entrelinha, eles não vão jogar abertos, eles vão jogar por dentro. Você vai criar uma grande dúvida na cabeça dos laterais. Os laterais vão sair para pegar Nicão ou Terence, e vão deixar espaço para Abner ou Marcinho, ou vão abrir e vão deixar espaço para esses dois jogadores conseguirem desenvolver o jogo com mais liberdade. Porque o Piovi, que é o jogador que vai acabar sobrando, ele vai só conseguir marcar um. Um vai acabar ficando livre. Ou dois pelos lados vão acabar ficando livre. Então a gente precisa ter essas dobradinhas, sabe? Essa dobradinha de Abner e Terence pelo lado esquerdo, Nicão e Marcinho pelo lado direito, para criar confusão na cabeça dessa marcação. Então o que eu imagino de um Atlético atacando? Três jogadores atrás na linha de defesa, dois volantes saindo de base, servindo de apoio nessa saída para o jogo. Uma linha de quatro atrás do Renato Kaiser, e o Renato Kaiser prendendo os dois zagueiros. O Renato Kaiser vai ter uma função muito importante, algo que o Babi fazia muito bem, que é afundar a zaga. Se o Kaiser prender os dois zagueiros, vai ficar um volante para os nossos dois jogadores internos. Se os laterais virem, eles abrem espaço. Então o LDU nunca vai conseguir ter superioridade numérica, mas essa jogada tem que ser rápida. Não adianta o Atlético ter lentidão na troca de bola, na troca de passe, sabe? O Atlético é um time que em alguns momentos ele acaba caindo nessa armadilha da lentidão, de uma troca de passe mais preguiçosa. Não, tem que acelerar a todo momento. O Atlético precisa deixar um recado para o LDU. Eu vou buscar a vaga. O Atlético precisa deixar um recado para o LDU. Eu vou te amassar porque eu estou na minha casa. Sabe? Se em 20 minutos de jogo o Atlético não deixar esse recado, não só para o LDU, mas para a torcida, acabou o confronto. O LDU psicologicamente vai dominar um Atlético que já vem baqueado pelos resultados que vem acontecendo. Mas eu acho que um grande caminho para se buscar a classificação é fazer uma saída de bola só para encontrar esses jogadores por dentro. Por dentro é muito importante. Se a gente for botar o Nicão para receber essa bola por fora, ele vai ser engolido como ele foi no jogo de ida. Ele precisa ter essa bola por dentro porque ele já precisa ter opção de passe. Por fora, é mais fácil sufocar o Nicão, é mais fácil sufocar o Terence. A gente não quer esses jogadores sufocados, como a gente falou. A gente quer que o Atlético tenha essa linha de 4 atrás do Kaiser para oferecer superioridade numérica. Sabe? E eles sempre terem pelo menos duas opções de passe. Então vai ser um jogo de muita estratégia. É só uma sugestão. Não sei o que o Antônio vai fazer. Mas são os caras que eu acredito que podem desequilibrar a favor do Furacão. Pelo menos no jogo contra a Lidia. Eu acho que vai ser mais ou menos por aí. Beleza, pessoal? Tamo junto. É nóis. Qualquer dúvida tática que vocês tiveram nessa explicação, deixem aqui no comentário que eu posso explicar para vocês.